Música Nesse vídeo eu vou falar sobre o que significa sonhar que bate um carro ou com um acidente de carro Ao despertá-lo de um sonho, nós sempre devemos manter a calma Porque nós devemos entender que ali existe uma mensagem Mas, por pior que seja a cena, é apenas uma mensagem Um alerta ou uma orientação de algo que poderá acontecer e que nós podemos evitar Portanto, manter a calma ao despertar do sonho é importante Porque esse é o objetivo do sonho Nos orientar para que nós podemos ser felizes Orientando antes aquilo que nós podemos evitar Nós sempre precisamos primeiro analisar pela lógica Se nós temos carro, então existe uma lógica naquela alerta Se em tudo condiz com aquilo que nós vivemos naquele momento na vida real É o mesmo carro que nós temos A estrada ou o local do acidente é onde nós passamos Então analisa e preste atenção naquilo que o sonho mostrou No local que aconteceu o acidente E, pelos próximos dias, evita esse local Porque muitos perguntam Mas adiante eu saber como evitar? Nós precisamos entender O sonho é para a atualidade O sonho não é para tempo longínquo, não O sonho é atual Por isso nós sonhamos todo dia Quando existe a possibilidade do próximo dia Ou nos próximos dias acontecer É que nós sonhamos Então, por exemplo, você sonha num dia Que um acidente em um local que você costuma passar Passa fora de horário que você costuma passar Você nunca vai saber se aconteceu ou não Mas não desafia o sonho Porque o sonho é espiritual Muitos que eu conheço desafiaram Não mudaram a sua rotina E aconteceu o acidente Portanto, ao ser alertado A forma de evitar um acidente É evitar aquele lugar Não precisa passar nem por outro lugar Mas não no horário rotineiro Que você sempre passa nesse lugar Pois bem, agora eu vou falar sobre Quando o sonho com o carro Ele é apenas um símbolo Então, o carro não é o mesmo É outro carro A situação é outra E acontece a batida Então, nós devemos entender O carro é coletivo É sobre o coletivo Houve uma batida com o coletivo Não bata de frente com um certo coletivo Vamos dizer Existe uma organização Que você não concorda com ela E você fica discutindo com outras pessoas Você está batendo de frente com algo Que é superior à nossa opinião Outro exemplo Quando nós sonhamos Que nós estamos num carro menor E batemos de frente com outro carro maior Você tem uma empresa Existem outras empresas maiores que a sua Não adianta bater de frente Você vai ter que achar uma maneira De se organizar Da sua maneira Com o seu potencial Para dar certo É nesse sentido que nós somos alertados Aquilo que nós estamos para enfrentar É superior ao nosso potencial Um outro exemplo também De um acidente de carro Você sonha Você tem uma pessoa que você não gosta Não se empatiza E no sonho É ele que está dirigindo o carro Então, nós devemos entender Que O nosso ódio Nesse momento É superior À realidade Nós estamos deixando-se Levar pelo ódio Então, naquele momento Analisa Aquela situação que você vive Naquele momento Existe alguém que você não gosta Mas no sonho Ele está dirigindo o carro Ele não vai estar dirigindo o carro Na vida real Para você É simbólico É dizer assim Você está se deixando guiar Pelo ódio Então, você volta à vida real Se acalma Porque aquilo que você faz Não está agredindo a outra pessoa É nesse sentido que também Existe o carro É um coletivo Duas pessoas De briga Não se acertando Nesse ponto Você Ao agir pela paixão do ódio Dizemos assim Você está deixando o outro Dominar a sua vida Ou as suas atitudes Portanto Ao sonhar com o carro Você analisa Como coletivo Então, se torna Tudo mais prático Quando a realidade Acontece na cena do sonho Entenda que aquilo Existe lógica Advertindo sobre Uma possível latida De um carro real E quando é simbólico Analisa quem está na direção Seu marido que sonha Seu marido que sonha Seu marido que está dirigindo Seu marido que está dirigindo Sempre analisar Ou às vezes O marido e a esposa Estão no banco traseiro E os filhos estão dirigindo Então acontece um acidente Então devemos analisar que Pai e mãe estão deixando os filhos Administrar a casa A família Música Música Legenda por Sônia Ruberti